Saí da cidade grande e vim morar no interior Onde o povo é mais singelo e vive com mais amor Deixei a poluição e voltei pro meu sertão Onde o céu tem outra cor Naquela cidadezinha onde estabeleci É a cidade amizade e o berço em que eu nasci Eu saí de lá criança, ainda tenho na lembrança O povo que conheci Lá não existe guitarra nem música americana O povo são sertanejo, é os violeiros quem comanda A viola sempre afinada é o chá daquela moçada Todos eles são bacanas O cururu é ouvido, o rasqueado também A Guarânia é muito boa, a Paraguaia diz que tem Muita gente de valor, que canta e sabe compor Sem precisar de ninguém Agora vou despedindo, sem deixar de agradecer As nossas autoridades que vivem a proteger Nossa cidade e palácio, que é José Bonifácio Que Deus fez por merecer Música Legenda Adriana Zanotto